Camon Calçados, trazendo uma promoção legal, a promoção de inverno com 30% de desconto nos seus produtos, no preço à vista. E olha, fazendo compras acima de 100 reais, você já pode começar a dividir no cartão em até 10 vezes. Tem Picadilly, tem Ramarim, tem Modari, tem Beira Rio, tem Visano, tem Moleca. Tem essa novidade que é a linha da Petite Jolie, calçados e bolsas bem legais ligados à sustentabilidade, ligado à moda, muito colorido, muito diferente. Tem também os tênis Up, de R$ 59,90 por apenas R$ 39,90. Agora estou mostrando para você a linha da Picadilly Maxi Therapy. Para você que tem joanete, para você que quer confortabilidade, esses calçados são essenciais. Tem esses especiais para senhoras e olha, tem a linha da Moleca para o dia a dia, tem sapatos para a festa, tem a linha da Modari que é incrível, sem contar que você vai ter já a coleção Verão chegando. Passa aqui, Camão Calçados, Max Manfrinat 1106, marca o telefone 3631-3250. Passa aqui.